Notícias de hoje O Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pitagros, admitiu quarta-feira, na província da Huila, que algumas prisões que envolvem crimes menos graves deviam ser convertidas em multas ou indemnizações. Mais um administrador municipal preso em Benguela, desta vez na Cartumbela. O administrador municipal da Cartumbela, Julião de Almeida, foi detido nesta terça-feira 28 por suspeitas de corrupção peculato na gestão das receitas dos mercados informais, informou a Voz da América. Em Cabinda, um homem de 39 anos, acusado de ter infectado mais de seis adolescentes com o vírus do HIV-Sida, começou a ser julgado pelo Tribunal da Comarca de Cabinda. Coronavírus O Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde, OMS, reúne-se hoje em Genebra para avaliar se o surto do novo coronavírus com origem na China deve ser declarado Emergência de Saúde Pública Internacional. Human Rights Watch acusa a China de censura e de violar direitos humanos na resposta ao surto do vírus. A organização não governamental Human Rights Watch acusou hoje as autoridades chinesas de censurarem e de violarem direitos humanos na resposta à epidemia que causou 170 mortos e infectou mais de 770 pessoas na China continental. A resposta do governo chinês ao surto do coronavírus foi inicialmente atrasada ao ocultar informações públicas, subestimar a gravidade da infecção e desconsiderar a probabilidade da transmissão entre humanos, confirmou Human Rights Watch em comunicado. Um estudo genético ontem divulgado confirma que o novo coronavírus com origem na China terá sido transmitido aos humanos através de um animal selvagem ainda desconhecido que foi infectado por morcegos. Rui Mangueira é o novo presidente do Banco de Fomento Angola. O antigo ministro angolano Rui Mangueira foi hoje eleito novo presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, mais conhecido por BFA. Numa deliberação unânime dos acionistas informou o Banco Angolano. Já nos Estados Unidos, a Casa Branca impede publicação de livro de ex-conselheiro. A Casa Branca proibiu ontem o ex-conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, de publicar parte de um livro de memórias, considerando que contém informações confidenciais, segundo um documento enviado a advogados. Pelo menos 10 mortos em bombardeio russo no norte da Síria. Deis civis morreram hoje em Idleb, nordeste da Síria, na consequência de bombardeamentos dos aviões de combate da Rússia, aliado ao regime de Damasco, e que atingiram uma clínica. Indica um observatório sírio para os direitos humanos. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri